Chama Valer um livro. Não tem nada a ver com livraria, tava brincando. Chama Valer um livro. Eu já participava de um canal de livros que chamava Cabine Literária. O vídeo vai começar já já. Enquanto isso, clica no joinha, clica no inscreva-se. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, você vai gostar que toda semana tem vídeo novo. Gente, é Tatiana Leite aqui no programa Zé Mário. Essa moça aqui, nós fizemos um rearranjo aqui, questão de altura, assim, que na televisão ninguém vê quem que é alto, quem que é pequeno. Eu sou alta mesmo, eu tenho dois metros e é isso. Mas, ô Tati, além de você trabalhar no YouTube, coordenar o YouTube Space e tal, que você faz os eventos e tal, além disso ainda tem um canal, um negócio de livraria, de livro, o que é aquilo lá exatamente? Chama Valer um livro. Não tem nada a ver com livraria, tá? Falei brincando. Chama Valer um livro. Eu já participava de um canal de livros que se chamava Cabine Literária, né? Um canal que era bem grande, já existia há um tempo. Aí eu saí do cabine e criei o Valer um livro faz três meses. E é um canal de literatura e que por hora está com foco em educação, mas porque a gente está muito próximo do Enem. Mas vai falar de literatura em geral, livros, indicações, vai trazer a parte de entretenimento também. Mas é para ensinar a literatura de uma forma tranquila, de uma forma leve, para falar de literatura de uma forma leve e mostrar que tudo pode ser literatura. E que é legal, gente. É bacana. Não é uma coisa chata como a gente costuma pensar. Gente, nesse link aqui tem o canal dela. Se ela mudou de nome, não mudou, está tudo lá. A casa de Rene se canta, se ride, tem gente que vem, tem gente que vai. A casa de Rene bottiglie de vino, a casa de Rene usei mairo, está lá.